I won't, I won't I won't love you tonight I won't love you tonight I won't love you tonight I won't, I won't love no, 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 no I won't, I won't, I won't, no, 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 no Sou poderosa, lá vem ela Estilosa, naize e cinderela Aonde ela passa, ela é desejada Minada o MC, a novinha mais cobiçada, poderosa, lá vem ela, estilosa, naipa de cinderela, aonde ela passa, ela é desejada, minado MC, a novinha mais cobiçada, vestido ousado, um salto pra combinar, cabelo soltinho, no bailela vai dançar, dará no camarote de uísque, ela tá louca, sabe que é gostosa, essa novinha é toda, toda, detecito de princesa e coração de vilã, corpo de modelo, coisa e com a mente sã, ela é inteligente, também sabe iludir, gosta de ostentar e faz tudo pra conseguir, Sou poderosa, lá vem ela, estilosa, naipa de cinderela, aonde ela passa, ela é desejada, minado MC, a novinha mais cobiçada, Sou poderosa, lá vem ela, estilosa, naipa de cinderela, aonde ela passa, ela é desejada, minado MC, a novinha mais cobiçada, Sou poderosa, lá vem ela, estilosa, naipa de cinderela, aonde ela passa, ela é desejada, Minado MC, a novinha mais cobiçada, sou poderosa, lá vem ela, estilosa, naipa de cinderela, aonde ela passa, ela é desejada, Minado MC, a novinha mais cobiçada, vestido ousado, um salto pra combinar, Cabelo, cabelo, soltinho, no bailela, vai dançar, tá lá no camarote, de um risco, ela tá louca, sabe que é gostosa, essa novinha é toda, toda, Feito de princesa, e coração de vilã, um grupo de modelo, coisa e com a mente sá, Sou poderosa, lá vem ela, estilosa, naipa de cinderela, aonde ela passa, ela é desejada, minado MC, a novinha mais cobiçada, Sou poderosa, lá vem ela, estilosa, naipa de cinderela, aonde ela passa, ela é desejada, minado MC, a novinha mais cobiçada, Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão, zicafunk.net, o terror da divulgação, tá ligado?